Infelizmente recebemos neste exato momento uma terrível informação de perda, uma terrível informação de morte que acabou sendo anunciada, que acabou sendo confirmada nestas últimas horas, aonde deixou seus familiares e seus amigos enlutados e abalados após a perda deste grande nome. Eu já trago os detalhes e te conto quem foi que infelizmente veio a perder a sua vida. Também temos informações que atingem e afetam diretamente Marcos Mion, comunicador, apresentador de enorme renome, de enorme sucesso da Rede Globo de televisão. Eu já trago esta notícia. Além disso, uma notícia que atinge o grande ator Ari Fontura. Chega agora, pessoal, esta informação, chega agora esta notícia na qual envolve, na qual afeta diretamente o famoso ator de sucesso. Eu já trago os detalhes dessas informações. Antes eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e também confirmadas às pressas. Uma notícia ganha destaque, uma notícia é confirmada nestas últimas horas, envolvendo e afetando diretamente o grande ator de sucesso, Ari Fontura. Segundo matéria publicada pelo site de notícias TV Prime e escrita pelo jornalista Henrique Furtado, o ator Ari Fontura, que se encontra neste momento com 91 anos, acabou confirmando durante uma entrevista que apesar, pessoal, de sucesso que ele acabou fazendo em sua carreira artística, ele neste exato momento ainda continua procurando um emprego. Essas revelações acabaram sendo feitas durante uma conversa com Pedro Bial no programa da TV Globo, o Conversa com Bial. Ainda, pessoal, segundo a Pro, informou o famoso ator, um trabalho, pessoal, que chega ao fim, logo quando um trabalho chega ao fim, que ele faz, ele já começa a procurar outro trabalho. Ele completa falando, pessoal, que a razão é que ele não consegue ficar longe dos compromissos profissionais, ele não consegue ficar distante de nenhum tipo de trabalho. Ele disse o seguinte, né? Eu tenho 76 anos de profissão e nesses 76 anos eu vivo procurando emprego. É a minha profissão. Acabou uma temporada de peça, tem que procurar outra. Se não tiver trabalho, como que você faz? Acabou dizendo o famoso, né? Ainda durante esta entrevista, ele acabou dando conselhos e dicas para pessoas que acabam sonhando em viver de arte, especialmente de viver de teatro. Ele, pessoal, acabou informando que o importante é que a pessoa acabe encontrando uma outra fonte de renda além do teatro, para que ele possa conciliar os dois, né? Ele disse, faça teatro, mas arranje um emprego bom, que garanta seu orgulho e continue gostando do teatro. Acabou relatando o famoso. Ainda assim, o famoso, né? Acabou relatando, pessoal, detalhes de sua própria história. O ator abandonou a graduação de direito logo na reta final, pessoal, para que pudesse se tornar artista. Ele se encontrava no último ano, quando decidiu acabar se aventurando, né? E, segundo ele, pessoal, caso tivesse dado prosseguimento aos estudos, hoje ele poderia ser um advogado, né? Ter o seu próprio escritório e trabalhar quando quisesse. Porém, é diferentemente da carreira artística. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre este relato feito por Ari Fontura? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Uma notícia ganha destaque agora, nestas últimas horas, onde envolve e afeta diretamente o querido comunicador e também a apresentador Marcos Mion. Segundo as informações apuradas pelo site TV Prime, pessoal, Marcos Mion, apresentador de sucesso, acabou, né, pessoal, publicando através das suas redes sociais uma verdadeira declaração para a sua atual esposa, né? Suzana Gulo. Neste texto, o famoso fez um grande desabafo sobre a dependência que ele sente de sua mulher e acabou, pessoal, convidando as pessoas que estavam lendo aquilo para que possa fazer uma reflexão, né? E ele acabou afirmando, pessoal, que todos os homens têm que admitir a importância das mulheres nas vidas deles, né? Marcos Mion tem receio até mesmo de admitir que verdadeiramente depende, pessoal, da sua esposa, depende de sua mulher. Ele disse, muita gente não tem coragem de assumir, mas eu assumo sem problema algum, sou dependente da minha esposa. Fato é que sem ela eu não sou nada. E não estou falando poeticamente, é literal, acabou dizendo o famoso, né? Em seu desabafo, em sua declaração que acabou sendo feita para sua esposa Suzana Gulo. Ainda, pessoal, o comunicador acabou, pessoal, relatando que a sua carreira só acabou sendo o que é devido ao apoio que ele recebeu de Suzana. Além disso, ele, pessoal, demonstrou grande compaixão pelos homens, né? Que acabam, pessoal, de certa forma, tendo orgulho e sejam capaz, né, pessoal, de alcançar, de admitir que, de fato, depende da sua própria esposa. Então, ele, pessoal, na sequência do seu relato, ele ainda relembrou que fez questão de ter a sua esposa ao seu lado, segurando, né, pessoal, na sua mão, nos primeiros passos ali que ele acabou dando na Rede Globo de televisão logo depois que acabou sendo contratado. Ele fez um verdadeiro textão, pessoal, na qual, neste texto, ele acabou se declarando verdadeiramente para ela. E muitas pessoas acabaram respondendo, né, este comentário. Inclusive, ela, pessoal, também acabou, pessoal, de certa forma, comentando no post, elogiando o esposo. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Neste momento, recebemos uma informação às pressas, uma informação que acabou de ser anunciada, uma informação que acabou de ser confirmada de perda. Infelizmente, nós recebemos esta informação, nós recebemos esta confirmação de morte, agora, nestas últimas horas, onde deixou os seus familiares, os seus amigos enlutados e abalados. Esta morte aconteceu e foi divulgada pelo site de notícias, notícias ao minuto. Infelizmente, nesta última sexta-feira, no auge de seus 78 anos, este famoso cantor, este famoso artista acabou não resistindo e veio a nos deixar, veio a perder a sua vida, né? A informação que acabou chegando é que ele morreu, pessoal, de forma pacífica, juntamente com a sua família. No entanto, a causa do falecimento do fundador da banda Hard Rock in Butter não foi divulgada. Veio a falecer, veio a morrer o querido cantor, pessoal, Iron Buff, do hit Ada da Vida, aos 78 anos de idade.